Um, dois, três... E ninguém se cala Louvando as glórias Que a história contou Marinheiros, capitãs, negros, sobas Rei do Congo, a rainha e seu povo As bucamas e os escravos no canavial Amadei senhor de engenho e sinhá Dentro das alas Manções e festas Reis e rainhas cantar E ninguém se cala Louvando as glórias Que a história contou Traz aqui Maracatu, nossa escola Do Recife nós trazemos com alma A nação Maracatu, nosso tema geral Vem do negro esta festa de reis A nação Maracatu, nosso tema geral Vem do negro esta festa de reis Dentro das alas Nações e festas Reis e rainhas cantar Ninguém se cala Louvando as glórias Que a história contou Dentro das alas Nações e festas Reis e rainhas cantar Ninguém se cala Louvando as glórias Que a história contou Vem do negro esta festa de reis e rainhas cantar Vem do negro esta festa de reis e rainhas cantar Vem do negro esta festa de reis e rainhas cantar Tchau, tchau. Tchau, tchau.